A CIDADE NO BRASIL No mês de maio entre as flores nasceu Vivian 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 Minha filha brilha como eu Em casa seu nome é pipoca de tanto aprontar Talvez muito dengo da vó e também do betão Só quer a quentura do peito e do braço da mãe Vivian Vivian As estrelas brilham como nós Antes de ser batizada sorri para os anjos do céu Do céu da sua boca pequena com cheiro de flor Igualzinho ao pai Vivian 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 Brilha como um rão Antes de ser batizada Sorri para os anjos do céu Do céu da sua boca Pequena com cheiro de flor Igualzinha ao rapaz Vivião Vivião Fica zarola olhando e aprendendo O que olhar Fralda, morrada, uma outra cofada E um gagalhar Reviz o banquelo E eu me acabo de me amar Viva 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 Viva